Música Termina hoje o prazo para submissão de projetos do Programa de Bolsas de Incentivo Acadêmico, o BIA Univasf. As propostas classificadas vão ficar disponíveis para seleção de bolsistas com inscrições entre os dias 14 e 22 de agosto. Os candidatos devem ser estudantes da Univasf, estar na primeira graduação, matriculados entre o primeiro e o segundo período e ter cursado o ensino médio em escola pública. Para saber mais sobre os pré-requisitos, cronograma, etapas da seleção e outras informações, acesse o edital 15-2023 disponível em sistemas.univasf.edu.br.ps Seguem abertas até a próxima sexta-feira as inscrições para uma visita guiada na Universidade Federal do Vale do São Francisco. A atividade acontece entre os dias 21 e 25 de agosto, nos Campi Petrolina Sede e Juazeiro, na Bahia. A iniciativa faz parte do projeto Vem para a Univasf. O evento é dirigido a estudantes do último ano do ensino médio de escolas públicas e privadas. A programação conta com a apresentação dos cursos da universidade, infraestrutura, laboratórios de pesquisa e salas de aula. As instituições de ensino que desejarem participar do projeto devem realizar uma inscrição por meio de um formulário online disponível no site. Estão abertas até o dia 8 de agosto as inscrições para uma palestra sobre segurança psicológica. O que é e qual a sua importância do projeto Diálogos Saudáveis do subsistema integrado de atenção à saúde do servidor da Univasf. O evento acontece de forma online no dia 10 de agosto, a partir das 2 da tarde, no canal do Ciais Univasf no YouTube. Podem participar servidores da instituição e de outras entidades parceiras. Para se inscrever, acesse abre.ai barra diálogos saudáveis inscrição. Essa edição do Ciais Univasf fica por aqui. Até a próxima.